E passar aqui a palavra para a nossa convidada, né, a Nisse Garcia, hoje ela é pastora, mas uns anos atrás não era assim, né, ela tem um testemunho que eu queria que ela falasse também de onde Deus tirou ela e como que foi esse processo de entrar, de vir, de ser resgatada por Deus, né, eu já tive a honra de ouvir o testemunho dela e é impactante, né, de onde Deus tirou ela e da forma que Deus trabalhou também na sua vida. E eu queria que você falasse para o pessoal que está nos assistindo aí, como que foi a sua, como que você conheceu o evangelho, né? Eu fui criada aqui no bairro de Itaquera, né, Itaquera, Guaianás, essa região aqui da Zona Leste. E eu fui criada numa família assim, desestruturada, com um irmão usuário de cocaína, maconha, tráfico, as casas da minha mãe, a maioria das casas da minha mãe todas eram pontos de... Hoje eu falo biqueira, né, mas era um ponto de tráfico e eu fui criada nesse ambiente, né, e ouvindo samba, porque era o dia inteiro a galera comprando droga e se drogando. E eu, menininha nova ali naquele meio, né, foi aonde eu acabei também, jovem, conhecendo as drogas também, né, foi daí vem o começo da minha história, né, Até o ponto de... de me tornar uma usuária de crack. Frequentei a Cracolândia no começo, né, da Cracolândia, e ali eu ficava meses e meses ali, me drogando naquele lugar. Mas, é, Deus, ele, quando ele tem um propósito na vida de alguém, né, quando ele tem um chamado, ele... ele resgata, não importa o buraco fundo que a pessoa esteja, né, Mas Deus, ele é poderoso pra fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E daí que eu venho, pastor. Desemunho, né, da onde Deus te tirou, né, e a gente, às vezes, tem pessoas que não gostam de falar da onde Deus resgatou, da onde Deus tirou, E a gente até respeita também, tudo bem, né, você não quer falar, mas tem pessoas que pontuam, porque sabe como é difícil escapar da mão do diabo, Da mão das drogas, na mão desse ciclo vicioso, né, é um caminho irreversível pra maioria das pessoas, né, que ingressa. É, tanto porque eu perdi dois irmãos, né, assassinados, é, é, por conta de drogas, né, e tem um irmão que ainda é usuário. Ele ainda anda por aí pelas ruas, ninguém sabe onde ele tá, e de vez em quando ele aparece na casa das minhas irmãs, Mas ele ainda é, ele não quis, nós tentamos internar ele umas oito vezes mais, né, mas ele não quis, porque, primeiramente, Quem tá nas drogas tem que querer sair das drogas, né, pastor, é assim. Tem pessoa que tá e não quer sair, a gente faz de tudo, mas eles não querem sair, né. O querer é a semente da mudança, a gente fala sempre, quando a gente vai internar pessoas na comunidade terapêutica, Na triagem, a gente sempre faz, fala pra família, fala pro usuário o seguinte, que o querer é a semente da mudança. Se a pessoa não querer, nada vai dar certo, dificilmente a pessoa vai conseguir sair desse jeito, né. É, e começa assim, né, pastor Edson, começa com, tá um estraguinho na maconha, Quando vai ver, migra pra um, alguma coisa que coloca na maconha, Depois, quando vai ver, já tá na cocaína, e aí sucessivamente, quando vai ver, já tá no crack, Aí é o sangue de Jesus pra tirar, sabe, eu, por um milagre, eu consegui sair. Aí é o sangue de Jesus pra tirar, sabe, eu, por um milagre, 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 eu O que é isso?